Subi a montanha, foi com os luzes Fui a montanha, foi com os raios Fui a montanha, foi com os raios E no coração, foi com os raios Meu Deus, que és o reino doce Mostra-me o caminho Eu quero encontrar, todo o teu amor Meu Deus, Senhor, o mundo Fui a montanha Fui a montanha Fui a montanha E te me me traindo Jornal montanha Submai-sare-tu E não vou cair, eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. E não vou cair, eu sou eu, 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 eu sou eu. E não vou cair, eu sou eu, 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 eu sou eu. E não vou cair, eu sou eu. E não vou cair, eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. E não vou cair, eu sou eu, eu sou eu. E não vou cair, eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. E não vou cair. 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 E não vou cair.